Oi Fusada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês sejam também Hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu Tá cheio das coisas aqui, tá cheio, cheio mesmo Tá uma montoeira no chão aqui, mas tá uma montoeira Que faz duas semanas que eu não limpo esse lugar aqui Que eu limpo não, não tá sujo, porque fica fechado Mas tá uma montoeira Tá uma anarquia Tá uma quiçaça que vocês nem imaginam Eu não posso nem mostrar pra câmera, Fubá Tem caixa pra cá, caixa pra lá, tem coisa Ai, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida Eu falo, Fubá, tem hora que dá vontade de sumir, querido Dá vontade de sumir, morar do meio do mato Viver de peixe e goiaba Mas vai fazer o que, né? Daqui uns dias eu vou ter que limpar aqui Daqui uns dias vai estar lá uma situação Que vem eu estar sentado numa cadeira, eu vou estar sentado em cima de uma montoeira Então é melhor tomar cuidado, né? Vai que vem aqueles programas de televisão lá Largados e relaxados, como que é? Que a turma vai acumulando coisas Ah, não sei, sabe que você entra naquelas casas, tá tudo acumulado? Eu tô correndo desse jeito aqui Bom, antes de começar a abrir as coisas aqui, Fubá, se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva, eu vou ficar louco de feliz Mas se inscreva mesmo, não assiste vídeo de clandestino, viu? Não faça uma feiura dessa pra mim Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver o que você gosta dos vídeos aqui do canal Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos ver o que que veio Primeiro, Fubá, esse daqui Deixa eu ver, ele é Da Cirlei De Paranambi, Rio Grande do Sul Vamos ver o que que Cirlei mandou aqui Paranambi, olha, nome diferente Cidade, né? Pera aí Pera aí Povo de Paranambi Um beijo Vamos ver o que que veio aqui O que a Cirlei mandou Pera lá O que será que veio lá do Rio Grande do Sul? Vamos abrir a porta da esperança? Primeiro uma cartinha Paranambi, Rio Grande do Sul 14 de Março de 2023 Fubazinho do Coração Aqui tem feito muito calor Tem 17 sols no céu Nossa, me deu um aqui Receba os mimos com muito carinho Abraço, Cirlei Santos Olha o que a Cirlei mandou aqui, ó Esse é pro Éder, ó A minha amiga Fátima Bernardes Depois vocês vão lá no Instagram dele Pra você poder ver ele abrir Que ele abre, ele mostra lá, viu? Essa aqui é uma caneca Lindíssima pra mim, ó Que belezinha Daí tá escrito Leia a frase, Fubá Deixa eu ver a frase Atrasada sim Sem maquiagem jamais Tá escrito aqui Também a não ser que tá pensando Isso aí sem pintura na cara Não vá Se pinte primeiro Nem que a turma pense Que você é o patatinho patatá Vamos ver esse aqui, Fubá O que que é? Não, tem mais aqui Nossa, tem várias coisas Mas, gente Vamos ver esse aqui primeiro Puxar o lacinho Ai, que delícia Puxar o laço, Fubá O que será isso, não? Olha aqui Um guardanapinho Coisa mais linda Mas daí tava escrito aqui No papelzinho Que é pra ler a frase Deixa eu ver aqui Você é capaz Tomara que esteja falando De coisa boa, né? Não é De fazer jaguarista Na vida da turma Daí tem esse daqui também, ó Abriu o lacinho aqui Nossa, que laço gostoso De puxar Meu Deus Um baita de uma lação Ai, que chique Mas, gente Como estamos Olha lá Hum Ai, adora Essa camiseta Olha lá, Fubá Ai, que chique Louca de bonita Ah, vou usar na próxima festa Já que estiver por aí Quero ir lindo e fino, querida Com a cesariana acesa E tem esse daqui, Fubá Deixa eu ver o que que é aqui Ai, Fubá Que bonito Um negócio de pôr o mouse Olha que bonitinho Pera aí Gente, vocês pensam em tudo Olha que chique Nossa, aqui tem que colocar um deles Na minha lojinha pra vender, né? Super bonito Daí tem uma almofadinha aqui, ó Que é pra quem tá com uma roida no pulso Olha que for mexer no mouse Fica com o pulso da almofadinha Ai, que bonito Muito chique demais Adorei, viu? Cirlei Um beijo no seu coração, minha querida Agora, por causa desse mouse Que tem a almofadinha Nunca mais vai ter esse calo preto aqui, ó Que tá criando vida Parece um churruminos Muito obrigado, viu? Pelos presentes Deus abençoe O próximo Fubá, esse Ele é da Marilanda Da Vila Mariana São Paulo São Paulo Nossa, Marilanda Saber que eu esqueci de contar Eu já fui nessa Vila Mariana uma vez Fui um ou duas Eu tinha um amigo Que morava num prédio Da Vila Mariana Mas sumiu esse amigo também Não sei Que rebimboca Que foi parar Nunca mais vi Que antigamente A gente não tinha esse negócio De WhatsApp Facebook Pra achar a turma, né? Antigamente Era na sorte Do boca a boca Dava até dó Do que era cobrador Agora que tem telefone Tem WhatsApp Tem tudo da dó E nós que somos cobrados, né? Vamos abrir aqui pra ver Se bem que por outro lado Antigamente Se o cobrador Ficasse muito na orelha De quem tá devendo A pessoa pegava ele pro pescoço, né? Hoje em dia Não tem jeito que vai fazer isso Que tem hora Que dá vontade, Fubá Mas liga, liga, liga Fica carniçando a vida da gente O dia inteiro cobrando Aqueles celular que não para de tocar Pior que celular de mulher da vida Que diz que celular de mulher da vida Que toca o dia inteiro, né? Pra não falar celular de bis***, né, querida? Bom, vamos abrir aqui Vocês já estão muito faladeiras Demais Começou a sair besteira Chega Primeiro a cartinha, Fubá Vamos ver aqui Gente, duzentos real Mas não precisava Como que não precisava? Tá aí perdido de dívida O Lobo Bará Tá aí em extinção Precisava sim Ai, obrigado Gente do céu Ai, vocês já mandam presente Vocês vão mandar dinheiro ainda Eu vou pegar, né? Porque, né? Pôr aqui no bolso do sutiã Que é pra não perder Obrigado Ai, é escrito aqui, ó Para o melhor youtuber Gente, eu fico tão feliz De achar que eu sou o melhor youtuber Eu não sei nem o que falar pra vocês Mas obrigado Ai, peraí Tá coçando o bico do peito Deve ser a unha do Lobo Guará, né? Agora sim Deixa eu abrir o laço aqui Senhor Olha Os conjuntos de cueca Fubá Vocês acertaram agora Sabe por quê? Ai, eu tô com as cuecas tão cansadas ali Tá com o elástico tudo belém-endém Se eu tossir a cueca cai Vai parar no chão Graças a Deus tem cueca agora A gente ficar sem cueca É uma tristeza, né? Ficar com o vasilhame tudo pendurado Imagina os seis Cai e comenda tudo à mostra Não dá Esse aqui, Fubá É pra mãe Deixa eu abrir aqui pra lá E ver o que a mãe ganhou Já costo, sei Nossa Que cheiroso que isso aqui é Sabonete antibacteriano A mãe vai se sentir A última bolacha de um pacote Sabonete de limão ainda Olha que cheiro gostoso Cheiro pra vocês verem Tem cheiro de tangue de limão É detox e purificante Ou seja Tira até mal espírito, né? Esse aqui, Fubá É pra Pantera Deixa eu ver aqui O que a Pantera ganhou Ela tá louca de jaguar Olha que bonitinho Um biscoitinho E sabor frango Caipira com quinoa Que finíssima E esse aqui sabor carne, Fubá Pantera vai comer de perna cruzada De garfo e faca E esse aqui pra Janete Ai, gente Vocês são demais Eu ainda não entendo O que vocês gostam tanto Desse personagem, Janete Queria entender Escreva aqui pra mim Por que vocês gostam tanto Aliás Eu podia fazer uma playlist Só com os vídeos que tem a Janete Se vocês gostar Vocês falem aí O que eu faço Gente O que é isso? Olha essa calça Nossa, mas Transparente A Janete vai mostrar tudo A secretária, né? Ai, que chique Eu não sei nem como usar Nossa, como estamos Marilanda Um beijo do seu coração Viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por sempre estar aqui Presente Mandando presente Seu amor de pessoa Deus abençoe O próximo Fubá Esse Deixa eu ver Ele é Ué? Não tem remetente? Ah, achei aqui, ó Ele é da Isabela De Londrina, Paraná Nossa, o povo do Paraná Fizando lá pra cima, né? O lugar pra ter gente bonita Esse tar do Paraná Lembra o dia que eu fui lá? Todo mundo era bonito? Vamos ver Vamos abrir a porta da esperança Nossa senhora de as coisas Fubá do céu Veio esse negócio aqui Que eu não sei o que que é A salgadinha de batata doce Nossa Ó, chegou agora a minha boca Já vou ter que experimentar Fubá Deve ser salgadinha de japonês Será? Ah, acertaram Vê esse daqui, ó Que ele é Ah, esse aqui também não sei Tá escrito em outra língua Não, aqui atrás tem Salgadinho de cebola Hum, que gostoso Ai, tenho vontade de emendar esse vídeo aqui Do abrir nas coisas Pra experimentar nas coisas já Mandaram esse, Fubá Que será isso? O que é? Ah, só Deus sabe o que que é Eu não sei Vou ter que pesquisar aqui Não sei se é de beber De comer Aqui pro meio Eu achei uma cartinha também Vamos ler a tarde a cartinha Londrina, 13 de março de 2023 Oi, Fubá Tudo bem com você? Aqui em Londrina Hoje está um dia agradável Nublado 23 graus Ai, deve estar gostoso, né, gente? Não está passando nem suador Nem frio Te persigo no YouTube Desde que você tinha 37 mil Gente do céu Na hora que você chegou aqui Era tudo mato Não tinha até dinossauro Persigo-te também no Instagram Tá vendo? Me persiga lá no Instagram Lá tem vídeo que não tem aqui, Fubá Sei que você não vai ler muita coisa Porque precisa editar os vídeos Beto, tá cheio de... Qualquer hora eu leio Vocês sabem que eu vou ler a carta uma hora Que Deus te abençoe todos os dias E te dê criatividade Para continuar fazendo os vídeos Para que a gente se divirta Por muito tempo Se Deus abençoar, gente do céu Eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês Enquanto eu tiver língua Eu tô aqui falando Enquanto eu tiver dente Eu tô aqui experimentando E vamos que vamos Manda um beijo pra minha mãe E meu marido Que também te segue Que é a dona Raquel E o marido dela, o Fábio Calma aí que eu já vou mandar beijo Vamos ver que tem mais coisa na caixa Lembrando, gente do céu Que vai ter show meu em Americana Dia 21 de abril Vá lá ver eu E dia 22 de abril Vai ser em São José dos Campos O meu show Os links eu vou deixar aqui embaixo Por favor, gente Ajude Compartilhar no Boca a Boca Conta pra turma Falou, viu? Vai vir um rapaz Fazer um show aqui Vai ver ele Vai espalhando, Fubá Vocês espalham tanta notícia Da vida dos outros Espalham a notícia do show Meu também Veio esse salgadinho Sabor de camarão Veio esse daqui, ó É um choco biscoito É escrito aqui Uns bichinhos Deve ser de chocolate Ah não, tá escrito Biscoito cancho Não sei o que que é Mas saberei Veio esse Macarrão sabor Sabor camarão picante Ai meu Deus Um camarão que pulou na pimenta Tiraram ele e fizeram o macarrão Mas deve ser gostoso Vou ter que experimentar A força Veio essas balas De alga marinha Meu Deus Bala de alga marinha Até o que, gente do céu? Imagina Polícia chega aqui em casa Me invade pra procurar as coisas Me acha no quarto Mastigando a água marinha Vai pensar que eu sou Uma espécie de égua do mar Esse Fubá É Deve ser um tipo de um miojo Olha lá, ó Nossa Ah Minha lombriga já tá A 100 por hora já Mandou esse também Ai que gostoso É um Ou é um suco Ou é um refrigerante De outro país Ai eu adoro esses refrigerantes De outro país Queria que no Brasil Tivesse todos Porque refrigerante É tão gostoso, né? Ó Veio essas bolachinhas também Mais esses docinhos Veio esse Deixa eu ver o que que é Espera lá Ai esse é um Nossa Que diferente Parece um biscoito de palito Ai que gostoso Vou comer que nem um esquilo E é isso Ai meu Deus Ai caiu tudo aqui Gente Pelo amor de Deus Não faça feiura Nossa Mas não posso mostrar Se eu tenho que comer esse canal E ver esse daqui, ó Lotado de doce Mas lotado e forrado Pode deixar que eu vou experimentar tudo Boba Dona Raquel Marido Fábio Isabela Um beijo do coração dos seis E muito obrigado por assistir Eu fico muito feliz Saber que vocês estão aqui Me assistindo E como faz bastante tempo Nossa amizade já criou pelo já Então vocês não me abandonem Deus abençoe Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Tem mais as coisas aqui Tem caixa lá no correio Calma que aos poucos A gente vai abrir tudo, tá bom? Vocês são o amor de pessoa na minha vida Deus abençoe Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada também Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês dar uma olhada Vocês podem assistir Como quem não quer nada Fumar do céu Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Ai, eu adoro estar junto com vocês Tchau, até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau